A partir do ano 2000, com a popularização dos recursos de comunicação, o barateamento dos meios tecnológicos, a telemedicina começou a se difundir e quando ela começou a passar para outras áreas da saúde, começaram a usar o termo telesaúde, como sendo o uso, inclusive, dos recursos que são empregados em telemedicina para a área de saúde como um todo. O uso de tecnologia para provimento de serviços de saúde de uma forma não presencial. Legenda Adriana Zanotto